Dois alemães presos por tráfico de drogas, acusados de imediato logo após terem sido libertados de um sequestro no Val de Beca, no Líbano. Os dois homens foram detidos por uma unidade da Polícia da Força de Segurança Interna. Segundo a Agência Estatal de Notícias do Líbano, um soldado libanês foi morto no tiroteio para prender os sequestradores. O Val de Beca faz fronteira com a Síria, uma região fértil onde o cultivo e tráfico de drogas se desenvolveu nos últimos anos.